Eu prefiro ficar vestida e dar o livro do livro de Kate Eu preciso ficar vestida antes de ir lá Porra Caralho, eu esqueci onde é que é o meu quarto, gente Infelizmente, vocês vão me desculpar Não é aqui Aqui, quarto da Max Aí, caramba, que roupinha linda Eu adorei minha roupinha aqui Preciso do livro da Mina que eu não lembro o nome Tá me tirando que zoar o meu quarto Isso não é por isso que eu vim para Blackwell E eu ainda tenho que limpar toda essa coisa Depois de encontrar o livro de Kate Nossa, quem que fez essa porra, velho? Oh, porra Revenção Nathan Até a Chloe me disse não ir para o principal Tá escrito, ninguém mexe comigo, vadia E aqui, que porra é essa? Mano, isso poderia quase ser arte se não fosse tão foda Caralho, maluco, eu tô do lado de uma cabrinha Que lindo, se não fosse estranho Onde é que tá o livro da minha amiga? Acho que tá nessa gavetulha, não é? Não é Talvez esteja aqui embaixo? Talvez o livro... Não, não tá Errei Acontece Onde é que tá o livro dela, velho? Não tá na minha... Não, eu não vou me vestir ainda, eu quero ficar piladinha Enquanto eu procuro o livro, ó Deve tá aqui, velho E... nada aqui Tá, a menina perdeu o livro, deve ter roubado essa porra, né, velho? Dá pra procurar aqui também Amiga, então onde é que tá a porcaria do livro, velho? Já procurei aqui... Já procurei... Ah, tá, tem aqui Ali embaixo É só Liga, você consegue voltar no tempo Volta no tempo Aí, obrigado Vamo lá Mover com cautela Aí, cara, eu queria ter esse poder, mano Eu ia deixar de fazer tanta merda, velho Ahá, seu livro brilhante Você é meu Talvez eu só vou colocar uma roupa e jeans Ei, Einstein tinha o mesmo vestido para todos os dias da semana E ele não podia voltar no tempo É, meu Será que ele não podia voltar no tempo? Eis a pergunta Já vi tudo o que tinha que ver no quarto Então agora nós podemos explorar essa beleza da vida universitária Que não é tão beleza assim Vitória, não Kate As if... Você está lá? Sim, eu estou aqui Vem lá Alguém mandou uma mensagem que eu preciso olhar Calma lá, Kate Alguém mandou uma mensagem aqui no meu... Ah, Chloe me mandou Ah... Depois de tudo que você... Tá, eu já li esse daqui Estarei lá, não se atrasa Ah, tá Você é má 40 minutos ou então... Tá, estou indo Eu mandei essa mensagem já? Eu acho que eu mandei, né? Eu não lembro como é que ia enviar a mensagem Mas eu acho que eu mandei Mantenha a sua boca fechada ou então Ou então vou atrás de você, eu sei onde você dorme Caralho, eu não tinha visto essa mensagem, velho Se não... Ou essa foi a nova? Meu pai me mandou mensagem também? Não Beleza então Mesmo com toda essa coisa louca que aconteceu É tão legal ter a Chloe de volta na minha vida Ah, eu tava Vamos ver o que aconteceu Observação, nos ligue Kate, seu pai e eu acabamos de receber um telefoneio bastante preocupante do diretor Wells sobre você e um vídeo de uma festa Nossa preocupação em te mandar para Blackwell parece justificá-la Por favor, nos ligue essa noite depois da aula para que possamos conversar direito sobre esse assunto Esperamos que você não traga vergonha para você ou para a nossa família Vamos orar por você e espero que você também ore pedindo perdão, mamãe É, mano, tem que pedir perdão pra bebida, né, velho Kate used to play the violin every morning Ela stopped last week Hum, interessante O que mais tem aqui é um desenho Desenho lindo A arte de Kate é perfeita para um livro de crianças Tudo parece tão divertido e poderoso Cara, a menina tá chorando, mano Vamos ver aqui Uma foto, ó, tem um espírito nessa porra E a luz resplandece nas trevas E as trevas não a compreenderam João, um quinto Kate, não sei se é isso, não sei se é um quinto Kate, você sempre será a minha luz mais brilhante contra a escuridão Abraços com o amor do papi Maravilha Mais um, tem uma foto aqui, eu já olhei? Não olhei Acabei de olhar, não Ah, minha amiguinha de Alvinha e a outra Ah, ela tem um coelhinho Caralho, se ela der a luz pra um coelho ela é bem doente, inclusive, né, porra Tirar aquela foto marota Postar no Insta Clique Homenagem a Páscoa, aqui já tem a minha foto Perfeito, tem uma carta, vamos ver a carta Auxa Ela fugiu da condenação Ela fugiu da condenação Querida Kate, nenhum espírito ou demônio poderia ter me preparado para o que você fez naquele vídeo E assim como uma Jezabel, você mostrou sua imagem de meretriz diante dos olhos de Deus Vou orar junto com a minha igreja para que sua alma seja salva do fogo no inferno Tia Marsh Caralho, essa tia é meu, né, porra Vamos ver aqui Caralho, beleza, vamos lá Ah, deixa eu ver a última foto aqui, né Ah, estranha Aquela menina do canto Beleza, agora eu vou falar com a Kate Ah, ei Kate, eu trouxe seu livro Max, por que você entrou entre David e eu ontem? Hum, ai você me pegou, hein Caralho, eu não tive escolha, eu odeio intimidações Eu não tive escolha Eu não tive escolha David Madsen é um assalto Você teve a escolha de não se envolver Ninguém aqui parece cuidar de ninguém Kate, eu realmente me importo Então, qual é a história com você e David? Bem, ele é um assalto totalmente paranoide Ele acha que eu sou parte do Vortex Club Sim, certo Você partiu com eles? Hum, eu fui para uma partida de Vortex contra o meu melhor julgamento Não minha cena em todo Você sabe o quão humilhante isso é para mim? Eu sei que isso sube, Kate Mas, me diga sobre o vídeo e talvez eu possa ajudar Basicamente, eu fui para uma partida de Vortex Club E acabo de sair com um monte de pessoas E eu não tenho memória disso Ah, isso é terrível, você não é assim Por que você foi? Então, por que você iria? Lápis de sanidade? Eu só pensei que eu poderia encontrar algumas pessoas Você tem que me dizer mais do que isso O que aconteceu na partida? Você bebeu? Eu sinto a Deus que eu tive uma tira de vinho rosa E depois eu bebeu água Ah, você não ficou bêbada Não é suficiente para ficar desculpada, não é? Eu não estou desculpada Nunca Eu pego uma cerveja na igreja e não acabo em um vídeo, ok? Alguém te drogou? Eu me lembro Eu me lembro de ficar enfermo E desculpada Então, Nathan Prescott disse que ele me levaria para o hospital Nathan Prescott Ele mesmo vai assim Ele mesmo vai assim A sharp sting in my neck. And... And... E? And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Coloca, amigo. Eu coloco. Caralho, mano. Então, aquele Nathan, que é o mano das drogas, né? Ele, com certeza, drogou ela. Não é mais que óbvio. Então, Max? Can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Puta-me, não. Vou procurar a prova, mano. Se você fizer isso, eles não vão acreditar em você. Você está no vídeo, pegando todos esses caras e eles vão usar isso contra você. Bado. Mas eu sei que eu fui drogada. Mas eu sei que eu fui drogada. Isso é o que você tem que provar, não eles. Eu estou só te dizendo como os policiais vão olhar para isso. O vídeo não está exatamente te abençando. Você faz eu me sentir tão esperado. Não, não, Kate. Eu só não quero que você se desculpe mais mais. Isso parece impossível até agora. Então, essa é a sua resposta? Eu acho que nós devemos esperar. Tem outras coisas acontecendo que podem ajudar você. Mas não agora. Então, eu posso caminhar nas ruas com pessoas me chamando um vírgula vírgula. Obrigada, Max. Bom trabalho, Dr. Max. Ela não gostou do que eu tinha para dizer, mas nós precisamos mais provas do que aconteceu. A sala de kids normalmente é imaculada. Para ela, isso deve ser um pão. Espesares, eu também acho. Kate até faz notas na sua bíblia. Minhas pais nunca querem me ir à igreja. Mas eu não tinha nada que rebelar contra você. Eu não sei o que acreditar agora. Quando se faz justiça, o justo se alegra. Mas os malfeitores se apavoram. Essa é uma boa frase. Foi dita a mim. Em 443 a.C. Deixa eu me retirar. Já falei com a Kate. Puta, tinha uma roupa pendurada lá. Nem deu para eu ver. É uma pena. Tá, quem que eu tenho que encontrar e aonde? É a pergunta que eu nem lembro, mano. Deixa eu falar com a Brooke. Ah, tem um diário. Vamos mandar a Chloe. Max, estou indo, Chloe. Desculpa. Ela está mandando um monte de mensagem. Calma. Ah, aqui, ó. Max, comida to whales. Te vejo lá. Não machuque os dedos teclando. É café da manhã. Sem emoticon. Beleza. Então, já sei onde eu devo ir. Devo ir não. Vamos sair do dormitório. Não esqueci o nome do lugar. Mas é lá que eu devo ir. É isso aí. Bateu um rango gostoso. Ó que lindo. Ai, ó. Eu adoro esse carinha. Ele é tão legal. Dá para eu tirar uma foto do passarinho? Não, só dá para olhar. Caralho, o cara é zoófilo, velho. Puta que pariu, mano. Animais neve. NEVE! Então, o que você pensou sobre aquele fogo de neve de ontem? Outro mensagem da Terra para nos juntar. Eu vou dizer que Samuel não viu nada assim antes. Animais? Isso é uma coisa que eu realmente amo sobre Arcadia Bay. São todos esses animais no forresto. Os cachorros sempre vêm na manhã para comida. Eu posso ouvir eles escorrem. Que animais você vê no forresto? Não se rir, mas... É verdade, eu nem lembrava. O cara falou que eu vou viar a viado, basicamente. Valeu, mano. Nois, velho. Puta que pariu, mano. seu ritual de neve de ontem. Até mais. Claro que eu vou. Não dá pra jogar uma boleta? Não dá pra jogar uma boleta? Opa, quem tá ali? A menina que eu não lembro o nome. Ah, é a... É a má? Taylor Swift. Caralho, a Taylor Swift! Oi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. Ah, só que você terminou com o teu namorado. Vai fazer uma amiga. Uma amiga, não. Uma música. Eu não quero lutar com você ou Victoria. Em vez de falar de smack talk, vamos só falar. Por uma vez. Você é engraçado. E aí, eu não faço nada. Não faço nada. Então, conversa. Nós nunca, 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 nunca Cade está muito assustada com o vídeo. Toda essa gossia é cruel. Boa, o que acontece quando você te ensinou a todos sobre sexo. Ela vai. Ela vai. Por que você se casou com a Victoria? Ela é muito maluco, você e a Courtney. E ela é bom também. Olha, você não conhece ela. Eu, eu. E ela é uma das melhores amigas que você pode ter. Caralho. Se ela é uma das melhores amigas que você pode ter, imagina as pior. Eu acho que eu tenho amigas amigas que são amigas que são amigas. É melhor do que ter amigas amigas amigas. Eu gostaria se a minha mãe fosse amigas e amigas em vez de amigas. Mas, tudo bem. Nós temos que falar. Hum, beleza. Ainda para eu voltar no tempo, mano. Mas... Eu não quero voltar no tempo. Essa conversa valeu a pena. Foi de veras interessante. Mas, para de mandar mensagem. Ah, tá. Ah, caralho. Aqui é o pai do Nathan. Esta mensagem... É para que você saiba que as tentativas de difamação e chantagem ao meu filho serão respondidas com advogados e implicações legais. Você não é a primeira estudante de Blackwell a tentar isso. Espero que seja a última. Considere isso um aviso, meu amigo. Você vai me ameaçar? Sá, você não é louco de me ameaçar? Max, come aqui. Abraço. Falou para você. Não, brincadeira. Warren, vamos bater aquele papo gostoso. Warren, o que você está fazendo aqui? Nada. Esperando... Para uma chamada? Eu quero dizer, já tomou a chamada. De qualquer forma, eu queria rapar sobre aquela ação ontem. Aquilo foi tenso. Obrigado. Não. Isso foi intenso. Tudo aconteceu tão rápido. Eu te dou. Nossa, gente. Apenas uma pirata, Chloe Price. Chloe. Viu com o carro como um rockstar. O que me pergunta. Por que o Nathan Prescott está ficando psycho em você? Ele é perigoso. Eu não quero que você se envolva. Você me pegou lá, mas se calma. Nathan Prescott vai ter seu karma em breve. Você está maluco. Como aquele piso bizarro de pôr de ontem. Falando de dystopia, esse drive-in está tendo a marathão de 70 anos do Planet of the Apes. Ah, caralho. Mas é agora? Vou falar com a Chloe que é melhor. Beleza. 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 Eu vou comer. Para! Relaxa! Vá por aqui! Puta merda! Vou ter que falar tudo de novo, não! Puta que pariu! Aquilo foi tenso! É que eu não sei se eu devo aceitar ir pro planeta dos macacos com ele. Se for agora, eu não quero ir. Porque eu quero ir com a Chloe. Né? Caralho, eu fiz merda, mano. Ah, não se envolva. Não se envolva. Vamos ver. É, sim ou não? Hum, não, não. Eu fiz tudo isso pra nada. Tá, vou descer. Beleza. Fiz tudo isso para incríveis nada. Botão esquerdo pra pegar um ônibus. Caralho, eu vou pegar um ônibus pra onde, mano? Pro... Ah, beleza. Tô indo pra algum local. Cara, eu pensei que isso daí fosse no mesmo lugar, mas não. Será que agora eu posso, finalmente, bater um papo? David falando com Nathan não pode ser uma boa coisa. Isso tem algo a ver com Kate. Ou Rachel. Ah, o mano lá das fotos. Motorista quer me pegar, velho. Cool story. Don't you know that I'm going to be a mountain guy? Cast some light and be alright. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.